Nós percebemos no TESA que as pessoas, às vezes, elas estão aí um pouco distantes, né, do aprendizado. Se formaram há algum tempo, né, ou recém-formadas, mas já estão trabalhando. Então, muitas vezes, nós percebemos que as pessoas necessitam de uma pequena ajuda para se organizar, para entender de que forma elas podem ser mais objetivas com o aprendizado. Então, nós desenvolvemos o método coaching educacional. Então, nós pedimos alguns simulados, faz o curso coaching educacional, você começa com uma entrevista de perfil psicológico bem simples, bem virtual. Então, tem uma ideia de se você aprende melhor interagindo, se você aprende melhor ouvindo, se você aprende melhor lendo, se você aprende melhor com aula. Tem uma ideia de ponderar isso. Em cima dessa entrevista, nós ponderamos o quanto você precisa de cada coisa. Aplicamos um teste, onde nós identificamos o tipo de aprendizado do nosso aluno. A partir desse teste, nós começamos, periodicamente, a fazer simulados, né, e aí, a partir do teste dos simulados, nós aplicamos técnicas de atenção e de estudo. Aí, a dose, qual é a carga horária, de teoria, exercício ou aula, ou gravação de aula, o que ela precisa fazer, nós tentamos dosar em função da entrevista que houve, do perfil e da quantidade de tiros e acertos que ela teve. E aí, nós fornecemos uma planilhazinha na qual, na entrevista, ela disse, olha, tem tal horário, tal horário lindo para estudar. E nós tentamos preenchendo. Então, se você tentar horário, nós vamos colocar tantos minutos, pelo menos, dentro de uma folga que ela tem, você precisa estudar isso. Nós propomos a organização para o aluno na forma com que nós percebemos onde estão as carências e como que ele pode maximizar o período, né, de estudo. Legenda Adriana Zanotto